E ao programa de rádio A Voz do Brasil, o ministro da Cidadania confirmou que a fila do programa Auxílio Brasil está zerada e que neste mês, 500 mil novas famílias foram incluídas para receber o benefício. O Auxílio Brasil chegou no final do ano passado já zerando a fila. Então já foram incluídas mais de 8 milhões de novas famílias no benefício Auxílio Brasil e a gente vem com o processo de aperfeiçoamento do nosso cadastro único, que é a porta de entrada dos programas sociais, fazendo com que hoje 100% das famílias em situação de pobreza extrema estejam acolhidas pelo programa Auxílio Brasil. Então a gente vai mais uma vez fazer a inclusão de quase meio milhão de novas famílias, agora no mês de outubro, para não deixar ninguém para trás.